Rapaziada, no CS GO, tem algumas jogadas que são muito satisfatórias Satisfatórias de assistir e de fazer também Só que, né, pra fazer não é tão simples Às vezes acontece, às vezes dá bom na cagada, na habilidade independente O que importa, tá ligado? É aquilo Não existe gol feio, feia não fazer gol Então não existe kill feia, feia não fazer kill Mas tem muita coisa satisfatória no CS Na minha opinião, que o Juspe, que o Juspe é satisfatório demais Tepzinho, no pistol, tá ligado? Tum, 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 é muito bom Varado, varadinho, de alpe, é gostoso, é gostoso E berrupe, e berrupe Berrupe é sensacional, é muito bom, é muito bom Eu adoro, adoro quando eu acerto e adoro assistir Eu vejo alguém fazendo berrupe, eu amo Fico encantado, até quando é do time adversário Só tem que ser legítimo, sendo legítimo tá safe Esse é o único requisito aí pra validar o berrupe Ser legítimo, porque o que tem de mano usando script aí pra fazer berrupe é osso CSGO.net Ao depositar, utilize o cupom DOG e ganhe 40% de bônus E aí, rapaziada, seja bem-vindos a mais um vídeo Aqui no canal Cachorro 337 Rapaziada, hoje estaremos assistindo aos 30 berrupes de pro player Que chocaram o universo do CSGO São 30 berrupes, tá ligado? Mas assim, são 30 momentos de satisfação Se você curtiu esse tipo de vídeo, deixa o like, se inscreva no canal Só lembrando, todos os dias aqui no canal Dois vídeos novos, todos os dias Nesse canal, né, canal Cachorro 337 Tem um canal Uma Faca Todo Dia Onde, literalmente, eu dou uma faca pra vocês todos os dias Enfim, vamos aqui assistir esse vídeo É do canal Notescript CSGO Channel Vamos ver É do Nift 21x21, mano Olha esse overtime Meu pai B-Hope de scope aberto Isso é novo Isso é novo B-Hope de scope aberto é sacanagem Get Right agora? Qual que vai ser? Partida antiga, ó Cache antiga Get Right ainda jogando Enfim Se movimentou bem Não sei se foi B-Hope, mas ele se movimentou bem Ah, aqui tá o B-Hope Tá, maluco Sensacional Blast Olha esse B-Hope do Device Device pra mim, mano É o melhor jogador de CSGO da história Maior campeão Maior campeão, pelo menos ele é, mano Maior campeão, pelo menos ele é Essa jogada, eu acho que eu sei qual é É a pinada do Nico? Eu acho que é a pinada do Nico É a pinada do Nico É a pinada do Nico Essa eu conheço Do Zeus O mesmo Zeus Que um pouco antes de se aposentar É aquele clipe lá do Gal e do Michel E depois a comunidade toda Brasileira de CSGO principalmente Ficou falando que ele tinha uma movimentação horrível É, um péssimo jogador Tá aí, ó Não dá pra jogar ninguém em apenas um momento Isso quer dizer que ele pode ser ruim Pode ser bom Cara, o Zeus ele vai batendo nos elementos do mapa, véi Ele vai batendo no tambor Na quina Olha, olha o movimento Olha essa moveorra, mano Olha isso, mano Ele tá chapado Não é possível, mano Jogada antiga Jogada antiga Jogada antiga Jogada antiga Talvez no seu auge aí, ó Já tentou dar uma bunadinha ali pra subir no L Que que é isso, mano? Olha o jeito que o cara inventou pra pescar meio, mano Que que é isso? Sacanagem Sacanagem Aí, é... Ignorou totalmente a WPCT É isso Olha o movie Tá ilando, tá dando som O que é isso? Flick? Bane de costa Bane de costa É mais satisfatório que o Bane comum Olha o Broke O Broke é sensacional Apex Humilhou, mano Mas o Broke jogou muito ano passado Já faz uns dois anos que o Broke tem sido um dos melhores jogadores do mundo, mano Com certeza É verdade É um jogador da Cloud9, quem é? Nossa, bundou na cabeça do mano Pô, o cara na... É o swag É o swag O mito esquecido Ninguém mais fala sobre o swag, né, mano? Mano, do céu É o Jason novamente É bom Bom demais É o Astralis versus o Team Spirit Olha o B-Rope do Glaive pra pegar a arma, mano Meu pai amado Vocês viram? Sensacional 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 Essa é essa antiga Olha como que era a luba do CT, mano Que ridícula Mano, que movimentação é essa? Liza, mano Fez o cara O Jaube Não, não vai pegar na faca, né? Se pegar na faca é muita sacanagem É, foi humilde Foi humilde Mas jogou muito Ó, partida profissional Space and Sword vs. Sting Antiga também Vejo pela cast Vejo pelo panorama Nossa, cara Nossa Nossa Assim, né, né O cara Apareceu o Flash Freebear É dele o B-Rope? Round difícil para ele, mano. 2x1, só que ele não está com tanta vida, tá ligado? Aí está a parte difícil. Ele vai fazer o B1 para pegar a C4. Quer ver? Quer ver que ele vai fazer o B1 para pegar a C4. Meu Deus. Não perde o round. Se perder o round, espero que ele não perca o round, porque seria muito triste. Não vai perder, não vai perder. Não perdeu. Sensacional, sensacional. Frio. Nossa, mas aí o Simple foi humilhado, mano. Aí o KNS humilhou o Simple. Humilhou o Simple na movimentação. Ó, JW. Streamzinha. JW dos meus. Gosta de Dragon Lore, Pandora e M9 Safira, tá ligado? Aqui, movimentação. A movimentação também é parecida, tá ligado? As que são parecidas e a movimentação também. Foi lindo, foi lindo. Repetiu aquela jogada que ele fez, né? Na partida para pescar meia. Bem parecido. Ele é, ele é, ele é. O Rod viu que acertou o tiro, hein? Eu o cifo. Bangou. Ah, não. Aí é sacanagem demais. Aí é sacanagem demais. Muito sacanagem. Muito berro prosseguido, mano. Que que é isso, mano? Que que é isso, mano? Pô, mas quantos pulos que o cara deu, véi? Um, dois, três, quatro, cinco, seis... Seis. Seis pulos. E só parou porque teve que matar o mano. Porque se quisesse, continuava. Ah, esse, mano. Esse é muito louco. Esse é muito louco. Esse na cabeça do amigo é muito louco. Ele está no ar, ele está no ar. Ele está no ar. Vocês estão no ar. Estou no ar. Estou no ar. Estou no ar. Estou no ar. Um está no mercado e um está no... E vamos botar o botão. Caramba! Isso foi sensacional. Caramba! Um f*** de janela. Normalmente, pra sair naquele buraco, a vantagem é sempre esquentar dentro da janela. Esmolcou, você pegou meu esmolcou. Olha o Nico. Nico da época da Modsports. Olha isso. Pegou de jeito ali o GetRot. Aí, tiro no ar é f***, hein, Tenz. Esse é o Tenz que foi com o Valorante depois? Acho que é. Pô, é tirar no ar é osso, hein, mano. Vai, Bunano. Vai, Ruxa B, Bunano. Quer ver? Detalhe pra skin do mano, né? Tipo, não queria pausar aqui no meio, mas detalhe, detalhe. Acabou? Um door push? É, louco. E continuou Bunano. Ó, Sherrod truando agora o Stewie. Aí sim ferrou, pô, tinha dois, mas lindo, foi lindo. JW, de novo? Terceiro banho dele do vídeo? Errou, varou, né, no caso. Ah, não. Aí o Tariq jogou na movimentação. Bom movimento, bom movimento, bom movimento, bom movimento, bom movimento. Você é louco. Ó, Brasileiros, FURIA. Quer ver que o Henry vai se ferrar? Se ferrou, Henry, já era. Esquece, Rick. Esquece, Jacaré. Acabou pra você, mano. Errou os três. Também não tinha como acertar, não. Não foi desmérito pro Henrique, não. Foi mérito pro Magix. Ó, o Hobbit, parece Paulinho. A experiência é que o Hobbit joga sério. Fez o cara errado de Ludi Alpi, jogou muito, jogou muito. Eu não teria essa paciência, não. Já ia sair louco, comendo maluco. Maluco. E aí, ó. Também tava a Vars, essa. 14x4 é isso mesmo. 14x4 se resume a isso e o Simpo foi humilhado de novo. Mano, cê é louco, véi. Cê é louco, mano. É a arte do BeRope, rapaziada. É a arte do Coelho, mano. Comentei aí na opinião de vocês qual foi o BeRope, qual foi a movimentação mais insana, mais, sei lá, que vocês mais sentiram tesão em assistir. E só lembrando, todos os dias aqui no canal, eu acho que o 337, dois vídeos novos. Se eu curti um conteúdo de qualidade, relacionado ao DSS Go, esse é o canal perfeito pra você. Se inscreva, ative o sininho. Passa aqui todos os dias, às 14h e 19h, para não perder nenhum vídeo. É isso aí, manos. Eu e o Ian, vou ficando por aqui. Até o próximo vídeo no canal, próximo 337. Fá. Transcrição e Legendas por Quintena Coelho